Olá, boa tarde! É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje eu estou cuidando das minhas plantinhas. O meu pé de pimentão vermelho está ficando lindo, está florando. Deixar um abraço para cada um de vocês, agradecer por cada um que tem curtido meus vídeos. Agradeço a cada um de vocês que são inscritos no nosso canal. Continua se inscrevendo. Eu não vivo só do canal, porque eu costuro e eu não tenho muito tempo de gravar. Então, só criei o canal para ficar navegando no YouTube e deixar alguns vídeos. Se você se interessar, só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. E quem sabe daqui para frente, se eu não tenho coragem de aumentar o meu canal e ficar mais, postando mais vídeos nele. Então, deixar um abraço para vocês e deixar um vídeo aí com minhas florzinhas. A lágrima de Cristo, que está bem florida. Então, vamos deixar aqui na sequência do vídeo, o pé de lágrima de Cristo florido e mais algumas plantinhas floridas. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus! Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.